Ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém Dá uns treco, fica chapa, dona, afinal o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japoneses ou santa pra cara Além da fumar, tem o mesmo que é bom Nós japoneses ou santa pra cara Além da fumar, tem o mesmo que é bom Nós japoneses ou santa pra cara Além da fumar, tem o mesmo que é bom Artura concorrência, já tá indo de Macaé Tá em outro patamar, tá difícil para o astro do momento Ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém Dá uns treco, fica chapa, dona, afinal o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japoneses ou santa pra cara Além da fumar, tem o mesmo que é bom Nós japoneses ou santa pra cara Além da fumar, tem o mesmo que é bom Nós japoneses ou santa pra cara Além da fumar, tem o mesmo que é bom Vai ser difícil de segurar Aqui tem vinho e é tralha machucando a noite toda Aqui tem vinho e é tralha Olha aqui Aqui em MacaBete É ridículo É ridículo É ridículo Série bold Vinicius me bota firme Ele é malvadão Malvadão Tamo tão frio malvadão Me bota 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 bola bota 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 E bota, 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 bota Ritmado, ritmado, muito ritmado Flagade em fumar a maconha E não me esconde de ninguém Dá umısıado, fica chapadona Afinal, o que é que tem? Na vida que é bom, mais japonês e o santa pra cara Além da fumar, tô mesmo que é bom Mais japonês e o santa pra cara Além da fumar, tô mesmo que é bom Mais japonês e o santa pra cara Além da fumar, tô mesmo que é bom Atura concorrência, JM de Macaé Tá em outro patamar Tá difícil parar o áudio do momento Meia noite eu sumi, o coro tá com medo Meia noite eu sumi, o coro tá com medo Vai tá tudo, vai tá tudo, vai tá tudo, vai tá tudo Vai tá tudo, vai tá tudo, vai tá tudo Depois de meia noite General, 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 general Soltando fogo e eu fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu 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 fudendo Legendas por TIAGO ANDERSON Equipe Série Vem cá na posição Vai sensualizado Mostra essa calcinha Que essa porra é só um Mostra essa calcinha Tá calcinha Tá calcinha sensualizado Ela é novinha E já quer sacanagem Arrastei pra base Veio escondido nos pais Olha que viagem Bora lá nos alemão Achando que a tropa não sai Ela é novinha E já quer sacanagem Veio, veio, veio Arrastei pra base Veio escondido nos pais Olha que viagem Bora lá nos alemão Achando que a tropa não sai Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Obrigado.